Yoshi Barigas, nosso apóstolo Felipe, está fora da quarta temporada de The Chosen. É isso mesmo, galera. Yoshi está fora da popular série sobre a vida de Jesus e seus discípulos. A notícia sobre sua saída está sendo compartilhada em grupos e fanpages da internet e está dando o que falar. Vem com a gente entender o que está acontecendo, as possíveis causas para sua saída repentina e tudo o que sabemos sobre esse caso até o momento. Vamos bibliografar pra você. Com o início das filmagens da quarta temporada de The Chosen que já completam um mês e estão sendo realizadas nesse exato momento, a ausência de Yoshi Barigas, nosso apóstolo Felipe, vinha se tornando cada vez mais aparente e impossível de ser escondida, o que chamou a atenção dos fãs mais observadores da série, que levantaram as primeiras hipóteses do que poderia estar acontecendo por trás das câmeras ou na vida pessoal do ator. Porém, foi nessa semana que essa teoria ganhou força, já que algo muito peculiar vazou dos bastidores das gravações, mais precisamente no dia 27 de filmagens. Para quem não sabe, The Chosen está sendo gravada de segunda a sexta-feira, tendo os sábados e os domingos exclusivos para a folga dos atores, e o previsto é que elas durem até a semana de número 74 mais ou menos, caso não haja nenhum atraso ou contratempo da produção. A própria série vem registrando esses momentos curtos dos bastidores em suas redes sociais, que inclusive já dariam material completos para fazermos um vídeo mostrando tudo o que pode rolar nessa quarta temporada, somente com o que foi divulgado até o momento. Se vocês querem um segundo vídeo de teorias da quarta temporada, baseada nesse material exclusivo, soltado nas redes sociais, deixe aí nos comentários para a gente saber e trazer essas teorias para vocês. Mas voltando ao assunto sobre a suposta saída de Yoshi, que nos levou a essa conclusão, foi a divulgação do último Reels postado até o momento na página oficial da série, conforme vocês podem observar na imagem. Ela mostra Jesus de frente para os discípulos, que parecem estar chegando de algum lugar, e entre eles um rosto nada familiar, que até passaria batido, se não fosse um simples detalhe, as suas roupas. Se vocês observarem, as vestes usadas por esse novo personagem, são idênticas às do apóstolo Felipe, junto com sua paleta de cores e até mesmo a bandana na testa, que é a marca registrada de Yoshi. Coincidência? Infelizmente creio que não. Mas a pergunta que fica é, como e por quê? Até a finalização desse vídeo, absolutamente nada foi divulgado sobre o assunto, fora esse Reels que nós te mostramos, e nenhuma nota de esclarecimento foi compartilhada por parte do próprio ator, ou dos idealizadores da série como Dallas Jenkins, que além de ser o criador, escritor e roteirista de The Chosen, participa diretamente das questões relacionadas ao elenco, como a contratação, ou a própria substituição de atores, como já aconteceu anteriormente. Mais precisamente da primeira para a segunda temporada, para quem não sabe, quando o personagem de Tiagão passou pelas mãos de duas pessoas diferentes, conforme contamos nesse vídeo de curiosidade sobre a série que você está vendo aí no card, até a chegada de Abe Martel, o atual intérprete de Tiagão. Mas esse papel foi atribuído inicialmente a Cheyenne Sobyan, que saiu para atuar em Legends of Tomorrow, e depois que Ian Cavose, que deixou a série por conta de uma emergência familiar. Ambas as substituições ocorreram em curso da primeira temporada, apesar de não ter sido tão aparente ao público, que estava conhecendo a série e os personagens pela primeira vez, e Abe assumiu da segunda temporada em diante. Portanto, algo semelhante já ocorreu, e apesar dessa informação ainda não ser uma confirmação oficial, é bom você já ir indo preparando seu coração para mais uma substituição indesejada e repentina do elenco principal. Yoshi Barrigas faz um dos personagens mais populares da série, o apóstolo Felipe, que além de seu irreverente humor e carismático jeito de ser, conquistou os fãs tendo seu rosto vinculado ao simpático ator. Se realmente essa substituição se concretizar, teremos muitas pessoas chateadas com sua partida. Yoshi nunca demonstrou qualquer tipo de descontentamento ou indício de uma suposta saída do show após a terceira temporada, o que reforça a ideia de que foi algo que pegou a todos de surpresa. Em suas recentes entrevistas, até mesmo testemunhou o quanto sua fé foi revigorada após trabalhar na série, e o quanto ficou feliz de ver aonde The Chosen está chegando, compartilhando um relato emocionante sobre sua vida, que o teria levado a fazer amizade com uma das maiores estrelas pop do mundo, Justin Bieber, durante uma caminhada no sul da Califórnia. Ele contou em entrevista a CBN News, que nunca teve interesse em igrejas ou cristianismo desde a sua infância, que trabalhar em um projeto baseado na fé não parecia tão atraente assim, mas tudo mudou em um dia em que o ator saiu para uma caminhada nas montanhas de Los Angeles, e parou para descansar em uma área sombreada, onde tirou um livro e começou a ler. Em certo momento da ocasião, ele ouviu gritos femininos de empolgação, mas não se interessou o suficiente para investigar o que estava acontecendo, até ouvir a seguinte frase, Ei, o que você está lendo aí? Alguém perguntou por entre as árvores, e quando Yoshi olhou para ver quem era, se deparou com Justin Bieber. Ele disse que começaram a conversar de longe, e logo Bieber se juntou à mesa com ele, onde os dois se conectaram, em uma conversa longa, compartilharam suas lutas pessoais, altos e baixos da vida e carreira, até o cantor o interromper em certa altura, e o convidar para fazer uma visita à sua igreja. Na época, explicou Yoshi, ele não tinha nenhum interesse real em qualquer tipo de religião específica, mas jamais diria não para Justin Bieber, e aceitou a sua proposta. O cantor pediu que ele ficasse à vontade para ir sem pressão, mas caso ele não gostasse do culto, os dois poderiam sair para tomar uma cerveja depois. Nisso, Yoshi passou os próximos seis meses frequentando as reuniões da igreja, onde foi exposto aos evangelhos pela primeira vez em sua vida, e sentiu que aquela congregação não estava tentando convertê-lo, mas o ensinando o significado de algumas das parábolas do Novo Testamento, que mudariam sua vida para sempre a partir dali. Porque foi logo após o encontro com Justin Bieber, que ele teve a chance de fazer um teste para o papel de discípulo de Jesus em The Chosen, e aquilo teria feito ele se sentir extremamente preparado e motivado, além de o ter despertado o desejo de abraçar o projeto com todas as suas forças, e onde ele estaria até o momento. Realmente é uma pena imaginar que sua participação pode estar chegando ao fim, e que talvez não veremos mais seu rosto na pele de Felipe, mas caso seja por um propósito maior, assim como foi para ele entrar, que nesse novo ciclo de sua carreira, desejamos ao ator toda sorte de bênçãos em sua nova jornada, e o agradecemos por sua colaboração, contribuição e empenho até aqui, que nos proporcionou tantos momentos marcantes, não somente para a série, mas para o meio cristão, que está sendo tão bem presenteado com esse tesouro que é The Chosen, e que independente da nova pessoa que dará vida ao personagem, nós possamos continuar sendo edificados por essa obra, e como nós bem sabemos, o show tem que continuar. E claro que vamos prosseguir acompanhando as notícias sobre esse caso aqui no canal, e trazendo todos os resumos fresquinhos da semana aqui para vocês, e portanto não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo, só que vocês terão todas as informações desse universo que é The Chosen, totalmente atualizado, junte-se a nós nessa comunidade de fãs. E agora sim, eu vou ficando por aqui, mas não antes de te pedir que compartilhe esse vídeo com um amigo, sua ajuda é fundamental para o nosso crescimento, te vejo no próximo então, a todos, tchau!